Paz amado, tudo bem? Estamos aqui com mais um informativo do nosso trabalho do Programa de Apoio Evangelístico. Esses informativos nós estamos fazendo para que você possa saber onde é que esse material está chegando. Uma das coisas que a gente tem observado é que muitas vezes você fica vendo a gente só procurando material, tendo contato e recebendo quantidades enormes. Mas a gente quer trazer também através dos nossos vídeos que você possa saber onde é que esse material está chegando. Bom, hoje eu recebi informação do ponto de apoio de La Paz. Os irmãos estão chegando com material, apoiando evangelistas na cidade de Escoma. É uma pequena cidade próximo ao lago do Titicaca. Do lado, vou deixar aqui um print. Esse aqui é um print que eu tirei do meu celular. Essa cidade de Escoma está próximo ao lago Titicaca. Para quem não sabe, esse lago aqui é o lago que é mais alto do mundo. Eu acho que 3.800 metros, alguma coisa assim. A altitude dele é acima do nível do mar, impressionante. É um lugar frio. O lago é muito profundo. Existem lugares aí com mais de 150 metros de profundidade. Porque está no meio de montanhas nos Andes. Você imagina isso aí. Mas, do lado desse lago está, desse print aqui, você pode ver a cidade de Escoma. E o nosso ponto de apoio ali de La Paz tem mandado material. Os evangelistas têm levado ali. E esse trabalho tem feito através da irmã Hilária. A irmã Hilária tem feito um trabalho muito bom nessa região. Uma evangelista que tem feito um trabalho bastante interessante aí nessa região de fronteira. Então, aqui algumas fotos que eu estou deixando do trabalho que eles estão fazendo ali naquela região. Eu quero agradecer também ao irmão Níquel Mercado. Se vocês não sabem também, quem faz a coordenação nacional em Bolívia. Do sul da Bolívia, ao norte da Bolívia, do leste a oeste. Está fazendo um trabalho muito bom. E que não é brincadeira o trabalho. É o irmão Níquel Mercado. Ele que coordena os pontos de apoio. Falta material. Leva material para um lado. Leva material para o outro. Às vezes tem algum problema. A chegada de material. Então, o Níquel está sempre em contato aqui comigo. A gente entra em contato com outros irmãos. E assim vai por dia. Bom, é isso aí, amados. Que Deus possa continuar abençoando o serviço evangelístico. Eu peço a sua oração. E uma coisa que eu... Se você quiser receber informações do nosso trabalho também. Você pode se cadastrar. Às vezes o pessoal fala. Pastor, estou acompanhando o trabalho pelos vídeos. Mas eu queria mais informação. Detalhes maiores do que vocês estão fazendo. A visão de trabalho. Eu vou te convidar. A você escrever o seu e-mail. Está bem aqui na nossa descrição. Aqui do nosso vídeo. Que é o primeiro link. Está escrito assim. Receba nossos e-mails sobre missões. Aí vai ter um link. Você vai clicar. E você vai cadastrar o seu e-mail. Para estar recebendo os nossos e-mails sobre missões. Amém? E aí eu passo informação do nosso projeto. E também eu passo muito e-mail. Pelo menos uma vez por semana. Eu estou passando e-mail. Para você. Vou estar passando para você. Onde eu falo sobre o evangelismo transcultural. Missões transculturais. Você fazer o evangelismo. Levar a palavra de Deus em outras culturas. Então se você tem interesse. Vai lá. Cadastra aí. Que a gente vai estar falando sobre esse assunto. Bom. Um forte abraço. Deus abençoe. Vou finalizar deixando essas fotos aqui. Do trabalho realizado ali. Em escola. Deus abençoe. Levar a peaçava. Eu vou avisar o apareço. Um forte abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto